O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, defendeu neste sábado, dia 21, no Twitter, o impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, e o acusou de ser um assassino. Haddad afirmou que coisas absurdas estão acontecendo no Estado. Há razões de sobra para que se peça o impeachment de Witzel, disse o candidato à presidência derrotado em 2018. Forças amadas do Brasil tentam evitar intervenção na Venezuela. Países da Organização dos Estados Americanos ameaçam reativar tratado que pode resultar em intervenção militar no país. Estados Unidos enviam navio destruidor de mísseis de cruzeiro à Arábia Saudita, diz Mídia. Segundo David Marti, correspondente de Segurança Nacional da CBS News, o SS Nietzsche teria sido enviado para o litoral da Arábia Saudita para tapar o buraco deixado pelas defesas de Riad. O Reino Unido culpa o Irã por ataques à Arábia Saudita. O Reino Unido acredita que o Irã esteja por trás dos ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita em 14 de setembro. Segundo afirmou o primeiro-ministro Boris Johnson neste domingo, dia 22. Terremoto de 3,8 graus provoca pânico no nordeste da Itália. Segundo o INGV, o sismo foi sentido em todo o território de Friuli, Venecia, Guiulia, de Unidia, Trieste e na maior parte do Veneto, ANSA. China compra 27 cargos de soja dos Estados Unidos nesta segunda-feira e puxa mercado em Chicago. De acordo com informações apuradas pelo grupo Láboro, foram 7 navios para Acófico, 6 para Gilzan, 6 para Ian, 4 para Sinogren e 5 para outras empresas privadas. No total foram cerca de 1 milhão e 800 de toneladas. Boa noite. Boa noite.